O Portal Fama conferiu de perto a nova turnê da cantora Vanessa que aconteceu no Rio de Janeiro, a DNA Tour. Vários famosos marcaram presença, Preta Gil, a cantora Luca e a revelação da música eletrônica Natalia Damini, que fez a abertura do show. O Portal Fama bateu um super papo com a cantora, onde ela fala o jeito de ser Vanessa fora do palco. Pessoal aqui do Portal Fama, a gente tá com a linda Vanessa depois da turnê. Nossa, tá lindo o show, a gente veio de São Paulo, aqui com o pessoal da Util, pra ver o seu trabalho. Agora eu quero ouvir assim, a gente já viu muitas entrevistas sobre os shows, a gente já viu muita coisa, muita matéria, a gente já viu sobre o turnê, trabalho, figurino, eu quero ouvir. Quando você não tá nos palcos, quando você tá em casa, quando você tá descansando, em momento Vanessa, o que você faz Vanessa? Primeiro filho, né, porque me consome muito tempo, aí quando o filho dorme, que eu tô assim tranquila, eu adoro seriado. Adoro, adoro seriado, eu tô na fase de assistir os seriados novos, então tem um que começou agora chamado Nashville, que eu tô viciada assistindo. Tô lendo um livro também que eu tô adorando, que eu esqueci o nome que eu tava lendo no meu iBook, que é de suspense, enfim, depois eu lembro o nome do livro, mas eu esqueci, tá no meu iBook, eu preciso ligar. Mas você sempre esquece, né? Nossa, a cabeça não tá boa já. É muita coisa. Mas eu esqueci, e fico assistindo televisão, American Idol, sabe, eu sou uma ratinha de televisão, eu fico meio caçando, tô assistindo Once Upon a Time, que é uma outra série, e claro, ligo pras pessoas queridas, amigos, família, internet também, que a gente acaba visbilhotando. Mexe muito nele, né, esse sucesso. Eu gosto, assim, eu sou, eu sou, eu adoro como você consegue pegar informação na internet e conhecer outros mundos na internet. Eu uso muito essa coisa da busca, sabe, busca por algum assunto determinado, eu uso muito isso. Confesso que eu não sou muito de ficar, né, o tempo inteiro no Twitter, no Facebook, fico, mas não é o tempo inteiro, né, faço um pouquinho o Instagram, faço, acho que num moderado. É, moderado, mas não fico o dia inteiro, não. Eu curto muito mais as pessoas aqui, sabe, ao vivo, tete a tete, tá com as pessoas, aí eu curto um charrasquinho em casa, chamo as amigas pra jogar baralho, sabe, eu gosto disso. Que boa, Vanessa, ainda fazendo essas coisas, obrigado, gostaria de agradecer a todo mundo do Portal Fama. Fica chato. Jeito de ser da Vanessa pra você e do Portal Fama. Fica chato. Fica chato.